Esse vídeo está inundado de spoilers. Após 13 anos de espera, o filme de maior bilheteria da história finalmente ganha uma sequência. E além de uma experiência cinematográfica incrível, Avatar O Caminho da Água está repleto de detalhes. Portanto, vamos mergulhar de cabeça. Para analisar a história, os retornos ao primeiro filme... Vão ser como bebês. Você é como bebê. E uma enxurrada de easter eggs e referências. Eu tenho você! Eu tenho você! Pois esses são todos os detalhes que você perdeu ou não. Em Avatar O Caminho da Água. Então deixa o like e vamos para o vídeo. Um dos motivos da grande bilheteria de Avatar foi o desejo do espectador permanecer em Pandora. Apropriadamente, iniciam a sequência com um tour pelo planeta. O design das ilhas flutuantes, assim como os arcos, foram inspirados na arte de Roger Dean. Também recriam essa tomada do primeiro filme. Imediatamente, narram os acontecimentos entre os filmes através do cordão de canção Navi. Ou nave, se preferir. Nave! Onde cada pedrinha guarda um acontecimento importante, funcionando como um wampum dos povos indígenas do norte. Neytiri manuseia como terços ou rosários. Um dos elementos religiosos de Avatar, como o corpo azul dos Navi. Pego dos avatares de Vishnu, um dos principais deuses do hinduísmo. O que, obviamente, originou o título Avatar. Também a concepção aparentemente imaculada de Kiri. Quero dizer, sem relações. Provavelmente filha de Awa.